Oi povo, tudo bem com vocês? Bora lá pra mais um vídeo que hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que foi pedido nos comentários Então eu vim aqui tirar algumas dúvidas pra vocês sobre minha casinha, bora lá? Então gente, uma das coisas que vocês me perguntam nos vídeos, ou algumas de vocês me perguntaram É se essa casa onde eu moro é minha ou se é uma casa de aluguel E essa casa não é minha, tá gente? É uma casa de aluguel Infelizmente, queria muito já ter minha casa, mas eu não tenho Eu moro de aluguel, eu casei faz 3 anos e desde que eu casei eu moro de aluguel Eu morava antes em uma outra casa, em outro bairro E agora eu moro nesse bairro, que é um bairro perto da casa da minha mãe Que é um bairro onde eu cresci, onde eu sempre vivi e eu gosto muito de morar aqui Então agora eu vou contar pra vocês, nesse vídeo, 8 dicas indispensáveis Que vocês precisam saber antes de alugar um imóvel Sabe por que eu vou fazer esse vídeo pra vocês? Porque eu não sabia dessas coisas antes de eu alugar um imóvel, sabe? Eu já tive imóvel tanto de casa quanto de loja Então essas dicas vão servir tanto pra você que quer alugar uma casa, um apartamento, uma loja, um comércio, o que for Essas 8 dicas vão ajudar muito vocês a não caírem em ciladas, tá bom? Pra vocês ficarem bem ligeiros e ninguém passar a perna em vocês E se der qualquer problema vocês vão conseguir resolver assim ó, rapidinho Então bora lá pras 8 dicas Bom gente, a primeira dica que eu trago pra vocês é pesquisar Como assim pesquisar? Pesquise muito, muito, muito antes de você alugar um imóvel Vou contar resumidamente o que aconteceu comigo Meu casamento foi assim ó, uma loucura Ele foi tipo muito, muito corrido, muito tripulado Se vocês quiserem um dia eu conto essa história aqui pra vocês Mas basicamente o que aconteceu? Meus presentes de casamento começaram a chegar e eu não tinha onde colocar Então eu tive que arrumar uma casa de aluguel assim ó, voando Pra poder colocar meus presentes de casamento Sendo que ainda faltava dois meses pra mim casar ainda Então eu paguei aluguel de uma casa, na verdade, dois ou três meses adiantado Sem eu estar morando na casa, gente Só pra guardar os presentes Então o que eu posso falar pra vocês é Pesquise muito antes de alugar uma casa Não deixe as coisas pra última hora, sabe? Eu não sei se você quer alugar apartamento, casa ou imóvel Mas tem duas formas muito bacanas de você estar procurando A primeira é na internet Tem o site da Alixis Que você conversa direto com os proprietários dos imóveis Daí você tirar várias dúvidas e tudo mais Ou você pode ir no bairro que você quer morar Tipo assim, ah, eu gosto muito desse bairro Você pode estar indo lá no bairro onde você gosta Pesquisar as casas ou ir direto em imobiliárias também, né? Vai lá na imobiliária Ver as casas ou apartamentos ou o que for que você queira lá E aí o pessoal da imobiliária com certeza vai te levar lá Pra você conhecer e tudo mais Então pesquise bem Antes de você se encantar pela primeira que você vê Dá uma pesquisada, sabe, gente? Vai naquela primeira Depois vai em outras Até você se decidir qual você realmente quer, gente Porque é uma roubada você não pesquisar E já de cara a primeira casa que você vê Você já quer entrar pra dentro porque você gostou Não faz isso, gente Pesquisa bastante Quanto mais tempo você puder pesquisar Te garanto que vai valer muito, muito, muito a pena Segunda dica é De preferência, alugue direto com o proprietário do imóvel Vou te explicar por quê Geralmente imobiliária, eles cobram já a taxa do serviço deles Então o que acontece? Eles já cobram serviço de contrato Serviço de porque eles estão lá te levando Tudo é incluso E tudo isso vem no aluguel E geralmente, não sei se em todos os casos Mas geralmente imobiliária Eles aumentam de seis em seis meses o aluguel Algumas são uma vez por ano E outras são de seis em seis meses A minha irmã mesmo morava de aluguel, assim, de imobiliária E ela sofria bastante E sem tirar quê? Se você precisa resolver alguma coisa da casa Você não consegue falar direto com o proprietário Você tem que passar pra imobiliária E a imobiliária que vai falar com o dono da casa Outra coisa muito ruim de imobiliária Você precisa dar aluguéis antecipados Você precisa, tipo, pagar três Às vezes dois, três, até quatro aluguéis a mais Pra você conseguir pegar aquele imóvel E geralmente quando você aluga direto com o proprietário Você não precisa passar por isso Porque dependendo de como for o seu entrosamento com o proprietário Às vezes nem aluguel ele pede Ele vai pedir só aluguel pra você entrar Ou no máximo eles pedem um antecipado Tipo um antecipado e o que você vai entrar E só E ali você já consegue discutir várias questões com ele Como se você pode pintar a casa O que você pode fazer O que você não pode Imobiliária geralmente essas coisas são mais chatinhas Então alugue com o proprietário Que é muito mais tranquilo do que com imobiliária A terceira dica é Demonstre interesse O que é demonstrar interesse? Vamos dizer que você já foi lá, já pesquisou E você gostou da, sei lá, da segunda casa que você viu E da quinta Se você já gostou, não demore pra mostrar pro proprietário Gente, eu juro pra vocês, não levou dois dias Tipo assim, foi um dia ela falou e no outro ela foi A casa já tava alugada Por quê? O pessoal que gostou já foi, viu no dia, no mesmo dia Eles já foram lá de novo, acertaram tudo e pegaram a casa Então já demonstra interesse Se você realmente tem certeza Já dá uma proposta ali Já fala, olha, é quase certeza Qualquer coisa já dá até uma entradinha Não sei, mas tem que demonstrar interesse Porque, gente, é difícil achar a casa boa É muito, muito difícil mesmo É visite o bairro Como assim visitar o bairro? Antes de você fechar essa casa que você quer Ou imóvel, ou apartamento que seja Veja o que ele tem pra te oferecer Ele tem comércios próximos Ponto de ônibus é próximo Estação de metrô, de trem Enfim Veja a funcionalidade do bairro Sabe por quê? Eu morei, gente Essa é a segunda casa que eu moro, né? Na primeira casa onde eu morei Era uma casa legal e tudo mais Só que, tipo assim Só tinha um ônibus Que passava de meia em meia hora Então se você perdesse o ônibus Você tava ferrada pra pegar o outro E os comércios Tinham muito poucos comércios no bairro E todos os comércios fechavam Oito horas da noite E no final de semana No domingo Eles fechavam a uma da tarde Então pensa Depois da uma da tarde Não tinha mais nada aberto, gente Tudo fechado Tudo, tudo, tudo Então se você quisesse comer uma pizza À noite ou alguma coisa Não tem Então você tem que ir No outro bairro Pra poder comprar E isso era muito ruim E isso foi um dos motivos Que fez eu sair de lá também Então procure essas coisas, sabe? Veja como funciona o bairro Se tem os comércios perto Transporte Segurança, sabe assim? Veja se é a rua onde você quer morar Ou o prédio É seguro Se não tem problema de alagamento Enchente Se os vizinhos são muito barulhentos, sabe? Se é aqueles vizinhos Tipo, se tem barzinho Na frente da sua casa Tipo, se você é uma pessoa calma Pô, não gosta de barulho Então evite bairros Que tenham barzinhos Baladinhas e coisas do tipo próximo, sabe? Porque senão você vai sofrer muito E não vai conseguir dormir Então faça uma pesquisa no bairro Assim, nas ruas próximas De onde você mora Pra ver se vale a pena Porque às vezes A gente só se empolga com a casa E não faz essa pesquisa de bairro Aí depois que você se muda Você descobre Que você vai ter problema Com o vizinho Com o outro vizinho Com o outro vizinho Com o barulho do comércio Ai, passa muito carro Você não consegue dormir Trem Enfim, vários fatores Então faz essa pesquisinha Que vai valer a pena também Nossa próxima dica É a mais importante Na minha opinião Porque sem ela Você não vai conseguir Alugar seu imóvel Guarde dinheiro, gente Sim, guarde dinheiro Porque você pode ter certeza Por mais que você guardou Ali e fez um cálculo Ah, eu acho que é isso Você vai gastar a mais Porque geralmente é assim Quando a gente muda Aí o dono fala assim pra você Ó, o aluguel dessa casa Vai, é uns 600 reais Tá? Só que você tem que me dar O aluguel antes Aí já vai pra 1.200 Aí vem o carreto Que você tem que pagar Pra levar as suas coisas Pra essa casa nova Não sei quanto é o carreto No seu bairro Mas eu mesmo Eu paguei pra vir pra cá Eu acho que foi 200 reais o meu carreto Ou 150 Mas aí já vai pra 1.200 É 1.200 Mais 150 300 É Já vai pros 300 1.300 e pouco Entendeu? Então já é um dinheiro Que às vezes Se você tá com o dinheiro Do aluguel certinho Você vai quebrar a cara Então Sempre tem um dinheiro a mais Nunca tem um dinheiro certinho Tá, gente? E dependendo do bairro Onde você for morar Às vezes eles podem cobrar Até mais de um aluguel Às vezes o carreto Vai ser muito mais caro Dependendo da região Que você tá se locomovendo Então Tem que guardar Uma bufunfa Se você quer se mudar Se você quer morar de aluguel Tem que guardar Até porque Pode ter aumento do aluguel Assim, inesperado Pode quebrar alguma coisa Sabe assim Cano Várias coisas, gente Então sempre tem que ter Um dinheirinho a mais Tá bom? Galera Então Eu tava aqui editando o vídeo E aí eu percebi Que o vídeo ficou muito longo Mas muito longo mesmo E as dicas São super preciosas Só que faltaram Vocês podem ver Que só tem seis dicas Só não, né? Tudo isso Tem seis dicas já Só que ficou faltando Mais ou menos Ainda umas cinco Que vai passar De oito dicas Na verdade Então Se você quiser Eu faço uma segunda parte Desse vídeo Mostrando as outras dicas Que faltaram, tá? Então Se você gostou desse vídeo Você comenta aqui embaixo Acho que você quer a parte dois Desse vídeo Que eu venho com as outras dicas Tá bom? Então é isso Beijos Fiquem com Deus Espero de coração Poder ter tirado as dúvidas De vocês E poder ter também Ajudado vocês Então é isso Tchau E até o próximo vídeo E se você gostou Coloca aqui Camila Quero a parte dois Desse vídeo Que eu vou trazer Tchau